De séculos atrás, mas ainda hoje destrói sonhos e deixa famílias inteiras em capos. É o tráfico de pessoas, uma realidade no Brasil e também no Paraná. 2023 já registrou mais denúncias do que em todo o ano de 2022. Especialistas reforçam que é preciso conscientização a respeito deste mal. Ontem, inclusive, dia 30 de julho, marcou o Dia Mundial de Enfrentamento deste crime que jamais pode ser ignorado. Esse é o Josué. Com a família aumentando, Josué aceitou uma proposta para trabalhar dois meses em uma lavoura no sul. Josué se animou em poder dar uma vida melhor para seu bebê. Mas essa história tem outro lado. Chegando na fazenda, Josué descobriu que tinha uma atividade enorme e foi submetido ao trabalho escravo. Esse vídeo faz parte de uma campanha do Ministério Público do Trabalho contra o Tráfico de Pessoas. Os desenhos retratam histórias reais que, segundo o órgão, acontecem diariamente no Estado. Por meio do Projeto Liberdade no Ar, buscamos sensibilizar a sociedade sobre falsas promessas que se revelam encantadoras aparentemente, mas que, na verdade, embutem uma grande exploração e uma grande violação de direitos humanos, que é o tráfico de pessoas. Ele foi submetido ao trabalho escravo e obrigado a cometer crimes online. Mas Kleber conseguiu escapar daquela situação. Buscou ajuda e denunciou os criminosos. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná recebeu, até agora, em 2023, 481 denúncias. O número é 85% maior do que o registrado em todo o ano passado, quando 260 casos foram acompanhados. A maioria das situações envolve a exploração sexual e o trabalho análogo à escravidão. São pessoas que tinham um sonho e acreditaram em promessas de melhorias de vida. Geralmente, as mulheres são aliciadas ou para ser modelo, ou por uma grande oportunidade de emprego, num ganho exorbitante, tipo 10 mil reais por semana, né? E quando chega lá, elas acabam sendo vítimas de exploração sexual. Nessa ação, na rodoviária de Curitiba, o objetivo foi impactar e buscar a reflexão. Atores simularam o tráfico de pessoas em diversas formas, como exploração sexual, escravidão, venda de órgãos e de bebês. Esse grupo, com meninos jogadores de futebol, mostrou um caso recente aqui no Paraná. O dono dessa escolinha de futebol, que dizia ser registrada nacionalmente, chamavam esses meninos. Esses meninos vieram todos do Mato Grosso, de diversas cidades diferentes, eram 13 meninos. Algumas famílias pagavam 500 reais, outras mil reais por mês. E eles tinham alojamento precário, estavam praticamente vivendo em cárcere, não podiam estudar. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Estado, fizeram a busca e a prensão desses meninos. E eles foram para um alojamento na quinta-feira, às 11 horas da noite. Terça-feira de manhã, já estavam todos com as suas famílias. O Nain é de Minas Gerais e veio para Curitiba a passeio. Ele ficou chocado com o que viu. Quando eu cheguei aqui na estação, eu percebi as pessoas andando acorrentadas, pessoas andando com esparadapo. E o tráfico de órgãos, de crianças. E tem que denunciar mesmo no Disque 100, porque é muito importante para as famílias, para a própria pessoa. E eu me emocionei com a atitude de todos aqui, então de parabéns aqui em Curitiba. Também na luta contra o tráfico de pessoas, a irmã Marfisa atua em um grupo de conscientização e acolhimento. A rede Um Grito pela Vida faz ações em todo o país. Agora, nesse momento, crianças, jovens e adolescentes estão sendo traficados. As pessoas que estão me ouvindo agora, também se sintam responsáveis. Que façam também essa missão de ajudar as pessoas a estarem alertas, atentas a essa situação que é criminosa. E é vergonhosa para o nosso Brasil de modo especial e a nossa cidade. E é vergonhosa para o nosso Brasil. E é vergonhosa para o nosso Brasil.